Vamos pegar uma gaita bem velhinha, a gaita que você tiver, a sucata que você tiver em casa. Os instrumentos são utilizados. É uma chapa metálica ultra fina, usada para separar as palhetas que a gente quer. Ela pode ser substituída por uma folhinha, um pedaço de folha de papel, um pedaço desses A4 comum para impressão. O outro instrumento, outro importante, usado para manipular as palhetas, pode ser substituído por um clips daqueles grandes, você deixando ele reto nessa configuração. Outro instrumento é a lima portuguesa, uma lima ultra fina, usada para limar a ponta da palheta. Esses instrumentos encontrados nos kits vendidos pelas fábricas de gaita, kits de manutenção. E o último instrumento, um instrumento para arriscar a base da palheta. Um instrumento para arriscar a base da palheta. Agora vamos desmontar a gaita, tirar os parafusos. Uma vez feito isso, vamos agora identificar as palhetas aspiradas. Elas são palhetas salientes, fora da chapa, para fora. E as sopradas, as palhetas, ficam voltadas para dentro da chapa. Bom, esse é o instrumento que eu prefiro, essa placa metálica para isolar, ela me dá mais segurança, mas a gente pode substituir também, caso você não tenha, por uma folhinha de papel. Uma vez isolando a palheta que a gente quer, no caso 2 aspirado, a gente vai, com o indicador, segurar a base da palheta para evitar uma movimentação. Com a lima paralela à mesa, a gente vai começar a lixar. Movimento pequeno, você precisa de movimento pequeno, não de movimento largo. Movimento bem pequeno para lixar isso se a afinação tiver caído. Quando a afinação cai, quer dizer, vai em direção ao grave, ela desafina em direção ao grave, você lima a ponta da gaita, a ponta da palheta. Sempre paralelo à mesa, note que ela está bem paralela à mesa. E agora os vetores. Caso você tenha que limar bastante, você não pode ficar fazendo só de uma forma, porque senão você vai criar um sulco, vai poder fraturar a palheta. Então você tem que lixar em um vetor e depois modificar esse vetor e lixar de outra forma. É só você trocar, buscar uma posição melhor e fazer do outro lado. Muitos problemas podem acontecer nesse processo. Um deles é que você pode lixar, botar a pressão de tal forma, a criar uma rebarba, quer dizer, um aumento de área nessa ponta da palheta. Então a gente vai separar. E quando isso acontece, a gente cria um zumbido, aquele zumbido de lata. Então agora eu estou lixando o que? Os cantos da palheta. Estou lixando os cantos da palheta para tirar essa rebarba, para tirar essa rebarba que eventualmente pode acontecer. Nem sempre acontece, mas se tiver esse som de lata, você tem que lixar esse canto. E sempre checar, a cada momento, checar com afinador eletrônico. Essa nota, ela tinha desafinado. Era um lá, estava um lá baixo. Vamos ver como é que está. Agora já é um lá, já bem alto. Para afinar as palhetas sopradas, vamos desmontar a gaita. Vamos agora inverter a palheta, a placa de palhetas. Agora a gente vai isolar a palheta que a gente quer. Iniciar o procedimento. Caso a afinação tenha caído, a gente vai lixar a ponta da palheta. Então a mesma coisa que foi com a nota aspirada. A gente isolou, agora vai lixar com o movimento curto, paralelo à mesa, e ir segurando a base da palheta. Agora a gente tem que testar para ver se a afinação está ok. Vai remontar a gaita, colocar a placa superior e a placa inferior das aspiradas, e vai testar assim, dessa maneira, sem fechar a gaita ainda. Obrigado. Obrigado. Obrigado.